Oi gente, lá estava eu navegando pela internet até que eu vi isso, que coisa fofa E o mais legal de tudo é saber que a pessoa fez isso só com uma meia Sim, uma meia de pé Então vocês já sabem né Sejam bem vindos a mais um Tarifa Tutorial No tutorial de hoje eu vou ensinar vocês a deixar seu bichinho estiloso E a gente vai precisar do que? De uma meia cano alto, uma tesoura e um bichinho E aí que tá o problema Porque digamos que a meia não é muito simpática Mas vamos lá buscar ela Socorro Pra quem não conhece muito prazer, essa aqui é a Olivia Dá oi filhinho É, eu acho que ela não quer dar oi Mas vamos pro que interessa, que é a roupinha A primeira coisa que eu fiz foi medir a Olivia Pra ver se ela ia caber na meia Aí eu tirei as medidas E bora recortar Vamos começar pela touca que é a parte mais fácil Você só tem que recortar a ponta da meia Mais ou menos aqui E fazer dois buraquinhos nos lados Pra as orelhas E com o pedaço que sobrou A gente faz a roupa Que no caso já tá quase pronta Só falta fazer dois buraquinhos aqui ó Pro bichinho botar a patinha Prontinho Fácil demais Fácil mesmo, porque a parte difícil vem agora Que é tentar pôr a roupa na Olivia Deus que me ajude Depois de muita existência E mordida também O resultado foi esse Olha o estilo Você Olivia, o que você achou?